Fui segunda-feira, sete e meia da noite e eu desapareci. Eu fui sequestrada pelo trabalho, gente. Tom caco. Eu fiz tanta coisa, eu fiz tanta coisa. Eu tô acordada desde as sete horas da manhã. E às nove eu fui comprar coisa que faltou pra mim fazer minha encomenda. Vários lugares, fui fazer instrução na escola, pro Miguelzinho. Daí eu fui pra escola da V. Daí eu voltei, fui terminar as encomendas. Eu não consegui nem pegar no snack. Consegui terminar, terminei era três horas da tarde. Daí embalei tudo e fui pro médico. Eu tinha que ter tirado o ponto, só que eu não tirei porque eu tinha encomenda pra fazer. Daí eu não tirei e fiquei com medo. Eu fui, tirei o ponto no médico. Daí fui pro correio, postei a encomenda. Depois eu vim pra casa, postei na pedaria. Cheguei em casa, era seis horas. Segurar o celular tá difícil. Só que eu não vou parar. Eu vou pro blog agora, vou lá no YouTube, ver comentários, responder. Daí eu vou desenhar, onde eu desenhei duas coisinhas fofíssimas. E eu vou desenhar outras coisas, ver a lista de pedidos pra fazer. Tô lendo comentários de vocês lá daquele vídeo do Snap Vlog da semana, que eu postei no domingo. Então, tô lendo e respondendo. Bom dia, gente! Tudo bem? Essa cara de cansada, de sono. É a minha mesmo. Acordei tem umas duas horas, mais ou menos. De ontem, vocês viram que quase não apareci por aqui, né? Mas é que foi muito tenso, gente. Muito corrido. Eu tive que fazer encomenda e fiz um monte de coisa. Agora eu tenho que conciliar. O dia que eu tenho encomenda com os vídeos, com o blog, com o canal e com o Facebook e o Snapchat. Eu adoro isso. É muita coisa pra fazer. É. Só que acho que eu sou imperativa desde quando eu nasci. Então, tudo isso pra mim é gostoso. Lembram que eu coloquei lá pra vocês que o vídeo de sábado foi corrompido? Foi porque eu fiz alguma coisa errada na hora de salvar os vídeos de sábado lá no Snapchat. Vou contar um pouquinho pra vocês o que aconteceu no sábado. Além de eu estar com encomenda e fazendo um monte de coisa com os meninos, ter a casa pra cuidar, tá? Eu fiz faxinha. Eu fiz feito Alice na sexta-feira. De acordo com o molde que eu tinha desenhado. Só que a cabeça eu não gostei. Meu marido falou que ficou bom. Só que eu não gostei da cabeça. Então, daí eu não vou fazer essa. Daí eu resolvi desenhar outra. Eu dei domingo, no dia que eu tava na casa da minha mãe. Eu peguei desenho em uma outra cabeça, sabe? Pra fazer o roxinho dela. Vou mostrar pra vocês. É que não deu certo. É que eu não gostei. Vocês também não vão gostar, com certeza. Todos os pedidos de vocês, né? Então, eu quero agilizar o mais rápido possível. Então, das vezes, eu acabo com o pré. Então, gente, essa aqui é a Alice que eu fiz. Mas o roxinho ficou muito esquisitinho. Eu queria fazer no estilo de Barbie, sabe? Mas acabou que... As perninhas, o vestidinho, eu vou manter. Só o roxinho mesmo que eu não vou manter. Eu vou fazer diferente. E os bracinhos, acho que eu vou deixar retinho. Pra ficar mais... Gente, eis a lista de pedidos de vocês. A lista linda e enorme, que meu filho até rabiscou. Ainda tem mais coisa que eu não coloquei aqui. Então, vamos... Então, bora costurar, gravar e eu vou atualizando vocês. Fazer o máximo possível pra conseguir, né? É engraçado, gente. Porque ontem eu fiquei nessa correria doida. Eu até esqueci que tinha Snapchat. Daí, uma seguidora mandou uma mensagem. Porque eu estava tudo bem, né? E... Não sei. Falei, nossa, esqueci do Snap mesmo. Que a gente fica ali tão envolvida com o que a gente tá fazendo, né? Com a costura, que a gente tá concentrada, né? Que eu acabei esquecendo. Esqueci do Snap. Meninas, tô em meio aos moldes. Vou recortar pra mim poder começar a gravar. Oi, gente! Ainda tô aqui. Tô até descabelada já. Ainda tô aqui preparando os moldes. E agora eu tô começando a desenhar... Começando a desenhar uma raposa lá do Pequeno Príncipe. E... Uma imagem aqui da internet. Mas é mais de desenho, né? E eu achei também em pelúcia. Daí eu tô tentando desenhar essa pelúcia. Da raposinha. Da raposinha que eu tô tentando fazer essa daqui. Daí já tá aqui no papel. Não vou mostrar os olhinhos. Tão muito esquisitos. Gente! Agora já são... Acho que são dez alguma coisa, eu acho, né? Não sei. E vou finalizando por aqui. O dia, assim, foi... De muito trabalho. Só que o que eu fiz, assim, foi muito repetitivo, né? Então não adiantava ficar mostrando pra vocês toda hora a mesma coisa. Mas foi bom. Então... Eu ia dividir o meu tempo entre gravar e fazer os modos. Só que daí eu acabei que decidi ficar só nos modos. Eu parei, era umas oito e pouquinho. Daí fui. Eu parei um pouquinho pra responder o orçamento. Pra ficar no WhatsApp lá com o pessoal que tava um pouquinho de dúvidas. E depois eu voltei pra desenhar e, no geral, foi isso. Então é isso, gente. Amanhã eu espero aí ter mais novidades, coisas diferentes pra mostrar pra vocês. Então, nossa terça-feira aí se encerra. Né? Então, um beijo enorme pra vocês. Uma boa noite. E até amanhã, dia dezoito, quarta-feira. Tá bom? Deus abençoe, gente. Tchau. Gente, vim aqui só pra corrigir o horário e a data que eu informei vocês. Porque tá tudo errado. Graças à minha amiga. É que eram nove e meia. Eu falei que era dez e meia. E eu falei que amanhã era dia dezoito. E amanhã é dia dezenove. Eu cansasse, né, gente? Vocês entendem. Então é isso, gente. Olha aqui, galera. A hora tá arrumada. Tudo belezinha. Agora a gente vai dormir. Obrigada, amiga Lene. Beijo. Tchau. Bom dia, gente. Bom dia não, né? Boa tarde. São 15h para 2h da tarde. Pensa numa pessoa feliz? Porque eu acabei de gravar. Vou gravar uma peça que foi uma fofura e deu certo. Meu molde, eu nem acredito. Tive que fazer alguns ajustes, né? Mas deu certo. E eu sou muito feliz. Tive uma bagunça. Porque eu tô gravando essa uma peça desde 15h para as nove. Vou mostrar a bagunça pra vocês, porque aqui não tem frescura, não. Tá? Na verdade, uma pessoa que fez tudo correndo, entre astros, né? Pra dar certo. Então acaba ficando uma bagunça enorme mesmo, né? Então, aqui em casa é assim. Gente, olha essa bagunça. Meu Jesus. Tudo isso pra gravar. Gente, geralmente eu uso espelho, porque daí eu consigo visualizar o que tá passando na câmera. O que que tá gravando? Se tá gravando minha... Gente, onde estou? Onde estou? Vim gravar rapidinho uma entrada de vídeo super rápida. E eu queria fazer outros vídeos, mas não vai dar tempo. Vou tentar já fazer outros vídeos, mas não vai dar tempo, então vai ter que ser só isso mesmo. E rapidinho, agora eu vou ter que editar o vídeo e mandar o molde pro blog. Na hora que é mais complicado editar o vídeo, postar no blog e gravar o áudio. Então eu vou correr lá, gente. Até mais tarde. Gente, já gravei o que eu precisava gravar. E aí eu queria mostrar pra vocês uma coisa que chegou, que eu comprei lá no Mercado Livre. Vocês conhecem o Mercado Livre, né? Mas que pergunta, né? Mas o que eu comprei? As pérolas pretas, sabe? ABS. Essa daqui que eu comprei é de 3mm, vem mil bolinhas. Eu paguei 12 reais, gente. Achei que foi muito em conta. Se a gente for pensar, dá pra fazer 500 peças. 500 peças, né? Porque são mil. Então metade, 2 olhinhos, é isso mesmo. E geralmente, nessas miçanguinhas, né? Pros olhinhos. Eu acho que 12 reais tá muito barato. Porque geralmente um pacotinho, 3... Gente, o vídeo vai sair daqui a pouquinho, daqui a 2 minutos. 8 horas ele vai estar lá no canal, postadinho, publicado pra vocês. Nossa, dá até um alívio de ver que o vídeo tem 2 minutos pra publicar. Porque é horrível ficar atrasando o vídeo, né? Às vezes não vai de jeito nenhum que vocês fiquem esperando o vídeo. Se eu falo que vai sair segunda, quarta e sexta às oito, vocês vão esperar a segunda, quarta e sexta às oito. Mas graças a Deus a internet colaborou e o vídeo já tá fechando. Então, gente, a hora que for oito horas da noite, você pega a sua pipoca, seu caderninho de anotações e bora assistir meu vídeo, hein? Hoje é muito especial. É muito fofo. É uma branca de neve, gente. Olha que gracinha. Eu tava pra fazer isso do branco de neve até... Sabe o que é engraçado? Tipo, eu acabei de postar o vídeo, né? Daí eu tenho uma mania, assim, que eu sempre assisto o vídeo. Ele todo, assim, que eu publico pra ver se eu assisti o vídeo que eu postei, né? Da branca de neve. E... Nossa, eu fico até emocionada, assim, porque... Ah, vendo bonitinho, com música, com entradinha e tal. Então, é algo, tipo... Ah, é meio que surreal pra mim, depois que eu vejo que ficou pronto, assim, né? E é um trabalhão, mas eu fico feliz se vocês gostam disso. E, assim, o tempo que eu levo, em média, assim, né? Se já tiver desenhado, o molde já estiver pronto, o tempo que eu levo pra gravar, editar e postar pra vocês é uma... Sendo umas 14, 15 horas. Então, tipo, vai um dia, praticamente um dia todo, porque tem as outras coisas pra fazer, né? Mas é recompensador. Oi, gente! Tudo bem? O que vocês estão fazendo de bom aí? Tô gravando! Em meio a muito tecido, muito feltro. E ontem eu acabei não dando boa noite pra vocês, porque eu esqueci. Ontem, depois que eu falei com vocês a última vez, eu fui fazer coisas da casa, fui passar roupa, fui cortar uns tecidos pra encomenda, fui janta, fui... Fiquei atualizando ali o blog, então eu acabei que eu vi que era meia-noite e meia, não tinha dado tchau, daí eu dormi. O que vocês acharam lá do vídeo da Branca de Neve? Ah, eu adorei esses comentários. Gostei muito, as mensagens que eu recebi também, inbox. Muito obrigada, gente, pelo carinho. Hoje é quinta-feira e hoje não é dia de postar vídeo, mas hoje é dia de gravar vídeo. E eu tenho também duas encomendas pra fazer, então eu tenho que agilizar. Vou gravar um vídeo, que é como costurar, como bordar os olhinhos e a boquinha, com linha mesmo, né? Então, eu vou postar esse vídeo fora de segunda, quarta e sexta, que é um vídeo bem curtinho. Então, rapidinho vocês assistem, aprendem. Gente, a Branca de Neve, lá que eu fiz, ela foi bem simples, gente. Vestido básico, não tinha nada bufante, super simples. A ideia, a minha ideia é que que eu faça a base pra vocês, e vocês que estão iniciando, né, eu já também sabe, vocês incrementem ali, né? Vocês têm as ideias pra gente poder ir trabalhando a nossa mente pra ela ficar mais criativa, entendeu? A gente vê, ah, o que a gente pode fazer nessa manga, o que a gente pode fazer na saia, e por aí vai. Então, meninos, eu sei que a partir dessa base, desse molde que eu fiz, vocês vão conseguir fazer Branca de Neve lindas, maravilhosas, tá? A minha é bem simples. Gente, olha eu aqui. Ai, tô feliz de novo. Graças a Deus, deu certo. Outra princesa que eu fiz uma... Ai, gente, eu fico reluzente. Gente, não reparem no meu cabelo, porque final de trabalho, a gente vai ficando meio descabelada mesmo, né? Ai, agora eu vou fazer umas coisinhas aqui. Gente, cá estou eu, que ainda não parei. Vou começar a corujar agora. Ai, a coisa mais fofa do mundo, vou fazer uma mamãe e uma filha. Vão ser duas fofurinhas, ó. A filhinha e a mamãe. É um tecido rosa, poá, com bolinha marrom. E, então, eu risquei aqui. Gente, daí a parte do avesso, eu já risquei com a caneta. Daí eu vou passar a termolina, né? Pra esse tecido não desfiar. Na hora de costurar, quer costurar em a mão. Gente, boa noite pra vocês. São minha noite 24. Até amanhã. Beijo, tchau. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Começando o meu trabalho agora. E já vou começar com a dica. É. Eu estava tentando abrir essa termolina. Eu sempre coloco a termolina na tampinha e eu esqueci de lavar. Então, colou a tampinha. Foi impossível abrir. Com a toalha, com o pano de prato. Eu estava com tudo. E machucar a minha mão. Eu pensei. Esquentei um copo, um pouquinho de água, assim, no micro-ondas. Água. E coloquei assim. Coloquei por 10 segundos. Daí a tampa abriu. Viu, gente? Deu certo. Agora eu vou passar aqui a termolina. Que eu coloquei aqui. Não posso esquecer de lavar. E vou passar a termolina na linha. Pra poder cortar e passar esse tecidinho. Pra não desfiar. Então, depois que eu passei a termolina. Eu venho com os ferros de passar. E vou secando toda essa termolina. Pra mim poder já casear. Tá prontinho, gente. Tá sequinho, ó. Acabei de passar o ferro. Até é só recortar e colocar na peça. Prontinho. Gente, tô aqui com essa fofurinha. Que eu vou tirar umas fotos dela. Viu que eu fiz uns detalhezinhos na manga? E no meio da roupinha? E depois que eu tirar fotos dela. Eu vou terminar essas corujas. E vou editar vídeo. Tudo isso, gente. O que eu passo, gente? Tem um post lá no blog. Que eu mostro pra vocês. Como vocês tiram foto das peças. Então, eu coloquei um fundinho ali bonitinho. De coração. E vou começar a tirar as fotos dela. Gente, hoje o vídeo vai atrasar 30 minutinhos. Então, hoje o horário vai ser 8h30. Então, na hora que for 8h30, você se prepara pra assistir comigo. Tá bom? E a gente... Hoje é sábado. Yeah. Gente. Sábado, 11h30 da manhã. Hoje o meu sábado não vai ser de descanso. Eu já estou trabalhando já. Porque ainda tem encomendas pra fazer. Então, tem que terminar até amanhã. Tô parando essa manhã agora. Porque eu preciso responder os comentários lá do blog. Que eu já não respondo em uns dois dias. E do YouTube também. Do vídeo é branco de... Minha internet é lenta. Toda hora ela pede pra recuperar a página. Porque deu algum problema. E lá, lá, lá. Olha lá o meu filho. Seu Miguel. O que que aconteceu com o dinossauro? O que que aconteceu? Mostra pra mim o dinossauro. Seu dinossauro, Miguel? O que que aconteceu com o dinossauro? Ou caiu a cabeça dele? Gente, tem essa fofura. Ele só tem dois aninhos. Vocês que tem filhos assim... Eu tenho dois filhos pequenos, né? O Davi tem quatro. O Miguel tem dois. Então, é uma loucura, assim, pra conciliar, né? O trabalho. Os meninos, eles precisam de muita atenção, né? Porque são crianças. Eles querem que a gente brinque com eles. Então, aí, vocês veem a minha rotina? Vocês veem aí um pouco do que eu passo todos os dias, né? Como é a minha rotina. Eu me identifico muito com muitas mães que me mandam mensagem aqui, que trabalham. Parece que é a mesma coisa. Então, eu e vocês, meninas, parece que a gente só trocou de endereço. As mamães que têm filhos. Porque vocês sabem, né? Que às vezes a gente acaba... Deixa de arrumar uma casa pra poder... Arrumar uma casa pra fazer uma encomenda, né? Ou outras coisas, né? É uma escolha diária, todos os dias, né? Mas eu já fiz por duas vezes, né? Um cronograma, assim, diário. O problema é que quando aparece encomenda, e às vezes acaba pegando, eu não consigo. Eu acabo descumprindo o meu cronograma. Mas eu preciso voltar a fazer as coisas certinho pra não poder faltar em todas as áreas, sabe? E não faltar o tempo que eu vou ter com as crianças, o tempo que eu vou fazer encomenda, O tempo que eu vou lavar um banheiro, o tempo que eu vou limpar a casa, sabe? Todas as coisas. A gente, mulher, se cobra muito das coisas. Porque a gente quer dar conta de tudo. Se a gente tiver ali que a louça tá ali, a gente já se cobra. Eu tava tentando me planejar melhor na questão dos pedidos e tal. E eu falei pro meu marido ontem, falei, amor, é muito pedido, sabe? Eu quero fazer todos os pedidos de vocês. Só que tudo demanda tempo, porque envolve a minha vida inteira. E assim, já são quatro vídeos na semana, né? Contando com o snap. E eu queria mesmo postar um por dia, mas eu não consigo. Se eu fizer isso, daí eu não vou cuidar da minha vida. Entendeu? Todos os pedidos de vocês, eles vão saindo aos poucos. Porque eu tenho que desenhar. E eu tenho que fazer o molde. Fazer o passo a passo pra vocês. Fazer o passo a passo pra vocês. Mas meninas, tem um pouquinho só de paciência. Que aos poucos vai tudo dando certo. E os passo a passo vão ir aparecendo pra vocês. Esse canal é de vocês, meninas. Esse canal só existe por cada uma de vocês. E tudo que eu tô fazendo é com muito amor, muito carinho pra vocês, tá? Então, o que eu vou falar pra vocês, meninas, é que eu não posso, por exemplo, pegar o molde que já existe, o molde pronto. E ensinar no canal e colocar o molde lá disponível no meu canal. Porque cada pessoa que faz a sua peça e coloca o seu molde ou vende, cada um tem o seu direito autoral. Então, se eu fizesse isso, que seria mais fácil, eu pegar a molde, já tá pronto, ensinar. Então, seria processada por todas essas coisas. Vou postar aqui pra vocês. São peças que eu desenhei. Tá? Então, o direito autoral é meu. Então, eu sou livre pra postar e divulgar e dar o molde aí pra quem quiser baixar, tá? Porque é meu, então eu posso fazer o que eu quiser. De julho, eu vou falar bem rapidinho pra vocês. Eu me inspirei numa peça de uma artesã, que até então eu não sabia que não podia fazer isso. Então, eu me inspirei. Postei o vídeo e o molde lá no blog. Então, se a artesã pediu pra me retirar, eu pedi desculpas, porque eu não sabia. E daí eu fui ver sobre todas as leis. Eu tive uma consultoria e eu não poderia mesmo reproduzir o vídeo, tá? Só se eu fosse vender a peça, normal, mas eu não poderia reproduzir em vídeo. Daí eu retirei o vídeo e ficou tudo certo. Então, é bom que aconteceu no início, porque daí nas próximas vezes eu não iria errar. Então, agora eu só desenho e posto. Desenho, crio meu molde e posto coisa que eu fiz. Então, é isso, gente. Uma longa de uma conversa hoje, né? Vou agora levantar dessa... Meninas, comentários do blog estão todos respondidos. Se você deixou seu comentário lá, já respondi. Você deve ter recebido já por e-mail, tá? Gente, olha quanto comentário pra responder. Que delícia! Gente, eu adoro comentário. Só me motiva mais e mais pra continuar gravando o vídeo. Gente, agora sim, né? Uma boa tarde. Agora eu tô com a carinha, com a pele boa. Meninas, é muito importante vocês se cuidarem, viu? Artesãs. Tô falando de fazer uma maquiagem mega, porque eu tô super básica. Só arrumei minha pele. Coloquei um batomzinho nude. Mas fazer as unhas. Cuidar do cabelo. De você e cuidar da sua saúde, principalmente. Você precisa comer muito bem pra você tá boa. Pra fazer um monte de encomenda aí, tá? Essa é a dica de sábado. Que é mulher, isso faz muito, muito bem pra autoestima da mulher. Faz bem pra gente. A gente se sente melhor. A gente consegue viver melhor. Olha onde estou. Em passear no parque com as crianças, gente. Olha que lindo. É aqui na minha cidade. Vai. Gente, é lindo aqui, ó. Olha quanta coisa. Eu tava costurando e agora eu quase resolvi parar um pouquinho pra poder vir aqui no parque. Quem que é a mais linda, mamãe? Eu. Quem que eu vou dar uma mordida? Quem? Não. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Vim passar rapidinho. Hoje é domingo. Pra desejar aí pra vocês um ótimo início de semana. Que seja uma semana muito abençoada. Cheia de trabalho. Cheia de encomendas. Muita criatividade pra todas nós. Tá bom? Um beijo pra vocês e os abençoar. Tchau. 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 Tchau.